Bem vindos a mais um vídeo do canal, vou fazer mais uma traída sem inscrito aqui para vocês, ensinando de forma que você possa entender, tá? Peço você que se não é inscrito, inscreva-se no canal, curte o vídeo e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que poderia gostar de aprender a desossar a traíra. Então vamos lá, viu? Você vai abrir a traíra aqui já para adiantar, já deixei ela toda limpa, essa parte que a espinha é reta, aqui tem costela, então a gente começa por aqui, você usa a nadadeira de referência e vai deslizando a faca no osso, ó, abriu de um lado, vai fazer igual do outro, ó. Deslizando a faca no osso, agora a gente vai tirar a carne de cima da pistela, aqui ó, é só deslizar a faca por cima, se apoia a faca por cima, desliza, ó, e vem deslizando, aqui ó, limpa a pistela, vai fazer igual dos dois lados, ó, fez igual também. Agora você vai vir por trás aqui ó, resvalando a faca no osso, com cuidado para não cortar a espinha, aqui ó, de um lado e do outro, ó, você vem deslizando a faca nessas espinhas da costela, agora você vai aqui ó, levando de lado aqui, deslizando a faca nela com cuidado, ó, sempre deslizando a faca na espinha, ó, ó, quando chegar nessa parte aqui ó, você vai ver esse franquinho aqui, que é essa barbatana aqui, você vai separar ela aqui ó, ó, você vai deixar ela separada de lado, ó, e depois vai fazer o mesmo do outro lado, ó, vai vir deslizando a faca, ó, Aqui, passei a faca do lado dela, separei ela, agora aqui ó, eu vou deixar o rabinho, que eu acho bonito, fica bonito, ó, quebrei, puxa, aqui ó, você vai botar a mão de lado aqui ó, da pistela, aqui ó, só balançar para um lado e para o outro que ela quebra, ó, Quebrou, tá vendo? Aqui é o seguinte, você vê a carreira de espinha, você vai conseguir ver a carreira de espinha aqui ó, talvez você não está vendo na câmera, mas eu estou vendo bem, é até que você vê ela bem, nesse finalzinho você não vê ela tão bem mais, mas tem uma linha do peixe, você vai jogar a faca para cada linha, aqui ó, primeiro você vem com a faca por dentro, ó, e aqui assim, onde você não vê mais a espinha, você joga para dentro, vai só com a pontinha da faca primeiro, aqui ó, não tem muito segredo não, gente, ó, vem por dentro, achei a espinha, vim passando o dedo aqui ó, agora eu vou deslizando a faca aqui ó, estou tirando essa carne de cima da espinha aqui ó, aqui é pura espinha, ó, até a ponta, na hora que soltou a ponta, aí eu venho de um cortezinho na ponta, porque na hora que eu puxar, não vim arrancando carne não, ok, nós soltamos essa carne aqui de cima, agora nós vamos por trás aqui ó, ó, eu vou com a mão aqui ó, devagarinho, para tirar o menos carne possível, até o final, ó, até o final, aqui você já começa a ver ela aqui ó, ó, aqui, fonte para cá, tira, você vai agora aqui ó, para lá, aqui ó, fonte aqui ó, ó, escondida eu consegui perceber, ó, vem com a faca para cá, com a pontinha da faca, deslizando, quanto mais prática você tiver, mais rápido você vai ficar, e menos vai ter quebra seu corte ó, 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 tanto de espinha, a espinha da traíra é um Y, aqui ó, soltei a central, agora vamos sentar a Davon, soltar da beirada ó, 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 essa foi para cá primeiro, depois nós viemos por trás e tiramos por ela para cá, as duas centrais é para dentro, as duas da beirada vai ser para fora, ó, ó, vemos o corte, agora para fora aqui ó, deslizando a faca para fora, para fora, dá um cortezinho, agora você vem por aqui ó, soltando, ó, 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 já soltei, lado de cá, está todinho sem espinha já, agora vamos lá de cá, e como que é, a de dentro é para cá primeiro ó, as espinhas, aqui eu vou colocar a faca antes dela, vou dar um risco, aqui eu não consigo mover mais espinha, mas tem a linha do peixe, eu jogo para dentro da linha ó, ó, que vai dar certinho dentro da espinha, aqui ó, só com a pontinha da faca, devagarinho, aí ó, achei a espinha todinha aqui, agora eu vim por cima dela, a pontinha da faca, ó, rapidamente aqui ó, soltei ela toda, agora dou um risquinho aqui ó, na pontinha onde ela termina, para na hora que eu puxar não me engancar, agora eu venho por trás, levando devagarinho a faca, ó, prontinho, ó, só puxar, as espinhas, aí você vê um Y, está vendo? quando eu passo a faca por cima primeiro, eu passo ela aqui, e levanto o peito de carne de cima dessa, depois eu venho por trás dela, cortando aqui, e depois eu separo ela por baixo, para tirar essa carreira de espinha aqui ó, é um Y, de fora a faca, agora eu volto para o lugar, sempre passo o dedo, se tiver alguns espinhos quebrados, alguma coisa você vai achar, ó, acabei de achar um aqui ó, mas ele estava solto, é porque caiu aqui na hora que eu estava tirando, ok, agora de fora, ó, Prontinho, mais uma traída sem espinha. e aí e aí e aí